Estamos de volta com o estúdio 360 e com uma frase no mínimo curiosa, gente feliz não enche o saco. A frase virou o título de livro e resume o quanto a felicidade é capaz de melhorar relacionamentos, a vida social. Quem conversa com a gente aqui no estúdio para esse debate é a publicitária Flávia da Veiga e o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Flávia, vamos lá. Que história é essa de que quem é feliz não enche o saco? Então, essa frase é muito boa, essa frase não é minha, é da Erika Linhares, que foi a minha entrevistada semana passada no Caminhos da Felicidade. E qual é a ideia por trás dessa frase? Pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor e maior potencial. Pessoas mais felizes são mais saudáveis, são mais bem-sucedidas, são pessoas que estão de bem com a vida e são pessoas que não enchem o saco. Do outro. Do outro, exatamente, porque está bem resolvido, está feliz, está no seu estado de plenitude, para que eu vou encher o saco de alguém? Normalmente quem perturba é quem não está muito satisfeito com a vida ou com as relações. Então, basicamente, o universo é esse. E hoje tem sido um assunto super importante, né, Cacá? Sem dúvida. É verdade. Principalmente por conta da pandemia, muita gente deixou um pouquinho de lado a questão da felicidade, perdeu saúde mental, desde por causa do isolamento, por perder alguém da família, por vários dos motivos, né? Então, agora está se encaminhando para a hora de recuperar essa felicidade, Alexandre? É, com certeza. Para você ter momentos, um sentimento de felicidade, você tem que ter alguns requisitos mínimos também, né? Como a sobrevivência, como você ter algumas condições financeiras, de alimentação, de habitação. Para que você possa se aproximar do seu desejo, daquilo que vai te promover uma realização pessoal, uma felicidade, e fazer com que assim você possa, talvez com o tempo, com a ajuda do outro, não precisa ser também um percurso solitário, para que você volte a cuidar um pouco mais de corpo e de desejo. E isso vai trazendo aos poucos ou não, depende, não é uma fórmula exata a felicidade, mas isso vai fazendo com que você retome um pouco de si. E quanto mais você retoma um pouco de si, mais você ocupa de si. E quanto mais você se ocupa de si, menos você se ocupa da vida do outro. Quero pegar um trechinho da frase que a felicidade não tem uma fórmula exata. Como é que é isso, Flávia? Você que tem estudado bastante, falado muito sobre o assunto, como é que é essa história de você tentar buscar a felicidade e conseguir essa felicidade? É, hoje o que a gente enxerga dentro desse universo da felicidade? Até 20 anos atrás, estudava-se somente as doenças, a depressão, a ansiedade. E de um tempo para cá, um psicólogo chamado Marty Seligman começou a estudar a felicidade. Então ele começou a observar o que faz uma pessoa mais feliz. E descobriu-se que parte da nossa felicidade é prevista pela nossa genética, uma parte é prevista pelas circunstâncias da vida. Então, por exemplo, o que a gente está vivendo nesse momento, se a gente tem uma pandemia ou se a gente tem alguma doença, algo que não está sob o nosso controle. E parte da nossa felicidade é prevista por nossas atitudes, por nossas atividades. Isso traz para cada um uma responsabilidade. A gente sai um pouquinho daquele papel de vítima das circunstâncias e se coloca como protagonista da nossa própria história, inclusive da nossa própria felicidade. E muitos estudiosos perceberam que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Como, por exemplo, você aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua, você pode desenvolver a habilidade de ser mais feliz. Então existem algumas práticas que nós podemos adotar no nosso dia a dia, é claro, a gente precisa de algumas circunstâncias, por exemplo, a gente precisa ter acesso à saúde, educação, moradia, algumas situações que são básicas para a nossa sobrevivência. Mas a partir de um determinado ponto, é possível que cada um, através das suas atitudes, das suas escolhas, possa desenvolver essa habilidade de felicidade. Esse desenvolver habilidades, a gente poderia citar uma vida saudável, buscar exercícios físicos, meditação, alimentação saudável, estaria incluído aí? Tá. Você citou três exemplos que são perfeitos dentro do universo que a psicologia positiva direciona como atividades intencionais. Então, por exemplo, a prática, uma prática que é muito simples, mas é muito eficaz, é a prática da gratidão. É a gente conseguir exercitar no nosso dia a dia, é essa prática de enxergar as coisas boas da vida. E isso é uma prática, é um exercício mesmo, ou seja, é você escrever de preferência, escrever diariamente, por exemplo, três circunstâncias, três coisas que você é grato naquele dia. Então, com o passar do tempo, você vai gerando um acúmulo de emoções positivas e fazendo com que o seu cérebro passe a olhar como se ele passasse a enxergar o mundo por outras lentes, pelas lentes do que é positivo. Porque a nossa tendência biológica, o nosso cérebro não é programado para felicidade. Ele é programado para sobreviver e para perpetuar a espécie. Então, prejudica um pouquinho a nossa felicidade. Mas nós podemos, através das nossas atividades intencionais, trabalhar de uma forma positiva. Quero te fazer uma pergunta que é o inverso. É o seguinte, a gente está falando o seguinte, que quem é feliz não enche o saco da outra pessoa. É natural a gente pensar que o inverso é o correto? Ou seja, que quem enche o saco das outras pessoas é uma pessoa infeliz? Eu ia falar exatamente, Kaká, é uma conexão entre nós aqui. Porque eu abri uma enquete nas redes sociais sobre isso. Eu perguntei, a felicidade faz com que enche-me por causa do tema de hoje. E uma pessoa, curiosamente, falou comigo o seguinte, depende. Não tinha essa opção, era assim ou não. E ela me mandou uma mensagem assim, depende. E ela disse assim, eu passei a me cuidar. E aí eu comecei a encher o saco da minha mãe para ela se cuidar também, porque ela não se cuidava. Então, ela inverteu ou encheu o saco no sentido positivo, vamos colocar assim. No sentido do cuidado com o outro. Então, eu vi o quanto é bom eu cuidar da minha própria vida. Aliás, as pessoas se ofendem quando você fala assim, vai cuidar da sua vida, Kaká. Na verdade, isso é um elogio, um alerta, até uma forma de você prestar atenção da necessidade de você se ocupar com você mesmo. É o que ela falou do protagonismo. A palavra protagonismo vem de agonista, aquele que agoniza. Então, você vê no teatro a pessoa, o protagonista é aquele que está agonizando a cena, agonizando aquela vida e de alguma forma é isso. A gente também ser protagonista é viver isso de alguma forma e que você possa cuidar de si, isso não exclui o outro, é claro, não significa uma vida solitária. Mas pode ser que a infelicidade não faça com que você necessariamente enche o saco também. A infelicidade pode fazer com que você talvez até nem faça laço social, nem se lance para o outro. Porque às vezes você enche o saco e infeliz, você talvez esteja até pedindo ajuda e você nem percebe isso. Então, eu acho interessante essa inversão que me trouxeram também, de que às vezes você enche o saco para que outras pessoas se cuidem dela da forma como você também está se cuidando. Agora, tem também, no passado se falava muito assim, aquela pessoa está assim porque ela é mal amada. Não tinha isso? Falava-se muito isso, só que era de uma forma agressiva até. Agora, tem um pouco de relação aí, né? Tem. Às vezes é mal amada por ela mesma. Sim. Eu acho que tem um ponto importante quando a gente analisa quais são os fatores determinantes do processo de felicidade. Um dos principais é a qualidade das nossas relações. Foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, um estudo mais, vamos dizer, de maior tempo. E esse estudo mostrou que as pessoas que chegavam ao final das suas vidas, né? Foram 700 homens durante 75 anos. E as pessoas que chegavam ao final das suas vidas com maior longevidade, saúde, satisfação com a vida, eram pessoas que tinham relações positivas. Então, qualidade das relações é fundamental para a percepção de felicidade. Mas, assim como a felicidade, ela requer também protagonismo. Não é achar que as relações vão cair do céu, né? Não é achar que eu não preciso cuidar das relações. Então, assim como a felicidade, a gente precisa cuidar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa cultivar para que essas relações sejam positivas. Muito interessante. Eu comecei um projeto, assim, digamos, nas minhas redes sociais, que sempre quando eu visse uma imagem bonita, um pôr do sol, eu colocava assim, cérebro, meu filho, isso é felicidade. E as pessoas começaram a fazer isso também. É muito legal, porque eu recebi retornos tão lindos, assim, falando, Andressa, eu não olhava para as coisas dessa forma. São pequenas coisas do dia a dia que podem te deixar mais feliz no final do dia, né? Não, e isso é perfeito, porque o que os estudos mostram? É mais importante para a nossa felicidade que a gente tenha micro momentos, como por exemplo, esse que você falou, apreciar um pôr do sol, apreciar o sorriso de um filho, dar um abraço apertado. É mais importante que a gente tenha micro momentos de felicidade do que a gente tenha um momento, por exemplo, férias no final do ano. Só que a gente associa a felicidade a coisas muito grandiosas. A gente associa a felicidade ao que acontece com a gente. E a coisas muito distantes, como se felicidade fosse reservada aos muito afortunados, só às pessoas sortudas ou muito milionárias, quando na realidade felicidade é algo interno e que pode ser cultivado, por exemplo, com pequenos momentos de beleza. Dá trabalho ser feliz? Dá trabalho ser feliz. E a felicidade é trabalhosa. Sabe por quê, Cacá? Porque você tem que abrir um pouco de mão das suas esperanças de encontrá-la. Quanto mais você procura felicidade, você encontra ansiedade. A felicidade não é algo que se encontra. Você tem uma forma, um caminho, um passo a passo. Isso que vai te garantir a felicidade. É interessante que a gente percebe que as pessoas que encontram essa sensação de felicidade são aquelas que compreendem que a vida é uma verdadeira relação de inesperados. Que a vida não tem uma programação, que a vida te pega de surpresa. Então, quando você está prestes a lidar com esse fenômeno da vida, em que a vida nem sempre te oferece o que você espera, mais, por incrível que pareça, mais você se aproxima da felicidade, porque você começa a fazer uma conciliação com as coisas como elas são. O que não abre mão também da sua atitude, como ela trouxe, dessa sua parte ativa e protagonista nisso. Mas dá trabalho, felicidade, nesse sentido de você tentar sustentar as mínimas coisas e não necessariamente aquilo que é produtivo, que Andrés trouxe como um pôr do sol. O pôr do sol, no ponto de vista da produção, do mercado, não tem função nenhuma. Nesse sentido, a felicidade é inútil, inútil no sentido de uma produção. E as pessoas, às vezes, esperam encontrar a felicidade em coisas úteis, ou em coisas como ela trouxe grandiosas, que vão te trazer algum resultado, como se a felicidade fosse algo do mercado e não é. Então, a felicidade é você estar disposto a entender que a vida, ela é uma sucessiva, são sucessões de acontecimentos inesperados. Você tentar se conciliar com isso e também se conciliar com o seu desejo. Não é possível a felicidade sem um encontro com a afirmação do próprio desejo. Que ótimo. Muito maravilhoso. Muito obrigada, Flávio e Alexandre. Que debate incrível. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Adorou. Obrigado, pessoal. E olha, uma coisa que talvez fosse deixar o brasileiro mais feliz, seria o combustível mais barato. Os deputados estão se mexendo em Brasília para tentar baixar o preço dos combustíveis. Se tiver corno, será votado hoje um projeto que altera a cobrança do ICMS. Nos postos de gasolina, a torcida por uma queda nos preços é grande. É complicado, né? Porque você sabe que você precisa do carro e uma parte do seu salário vai ficar ali, né? A promessa do comando da Câmara é votar, já na quarta-feira, o projeto que, segundo os deputados, pode dar um alívio no bolso dos motoristas. Atualmente, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é calculado com base no preço quinzenal dos combustíveis. A proposta que vai a plenário quer mudar a forma de cobrança dos estados. Sai o preço das últimas duas semanas, entra o valor médio dos últimos dois anos e a unificação da alíquota, o que diminuiria a volatilidade nas bombas. Atualmente, são nada menos do que nove valores do imposto no país. Oito estados cobram o mais baixo, 25%. Minas, Piauí e Rio de Janeiro são os que cobram mais. Nós vamos ter a possibilidade de uma estabilização e aí sim caminharmos para uma redução dos preços desses combustíveis. Na gasolina, seria uma redução de 8%, no álcool hidratado, 7% e no óleo diesel, 3,7%. A proposta é defendida pelo Planalto e por boa parte da Câmara, mas o quórum costuma ser baixo em semanas pós-feriados prolongados. Os governadores arrecadaram mais de 80 bilhões com o ICMS dos combustíveis no ano passado e dizem que o problema é a Petrobras. A Petrobras tem compromisso com o lucro, é isso que tem que mudar. Pela proposta, a atual política de preços da estatal de reajuste com base na variação do dólar e do barril do petróleo não será alterada. E agora vamos para a previsão do tempo. Depois de muitos dias de chuva, a quarta-feira finalmente amanheceu com sol mesmo, que entre muitas nuvens. Mas ainda há possibilidade de chuva em alguns momentos do dia em todo o estado. Aliás, atenção, o alerta meteorológico para grandes acumulados de chuva ainda serve para hoje. Grande Vitória com temperatura mínima de 20 e máxima de 25 graus. Amanhã o dia será de sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. As temperaturas têm um sutil aumento. Gostei do sutil aumento. Intervalo e na Volta Uma Médica nos ajuda a responder uma dúvida cruel entre as mulheres. O silicone atrapalha o diagnóstico do câncer de mama? É logo depois do intervalo. Até já. Tchau. 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 Tchau.